Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, deputado Jorge Ato, senhores funcionários da Assembleia Legislativa, assessores, aqueles que estão aqui no plenário, que estão nos gabinetes, os policiais militares aqui presentes, senhores e senhoras, a nossa TV Assembleia, o público que nos assiste, casa cheia como sempre, é sempre bom estar aqui. Hoje nós estamos aqui, senhor presidente, acabamos de chegar, chegamos atrasados inclusive, que nós estávamos num evento lá no 5º Batalhão, delegado Olim, fomos lá prestigiar os policiais militares do 5º Batalhão ali da Zona Norte, que trabalham diuturnamente pelo bem da cidade, e tivemos a oportunidade de conversar inclusive com 60 novos policiais que estão fazendo o estágio específico lá naquele batalhão, e é sempre gratificante estarmos com a tropa, com os policiais, renovando a nossa postura de defensor da segurança pública, que aqui somos como deputados, trabalhando em prol da Polícia Civil, o delegado Olim fortemente aí com seus eventos, com a sua postura, eu e o Camilo pela Polícia Militar, enfim, nós dois, nós três, lembrando o Gil Lancaster também, sempre trabalhando pela segurança, nunca esquecendo a Secretaria de Administração Penitenciária, pessoal da Polícia Técnico-Científica, enfim, as forças de segurança. Estão desprezadas, delegado Olim, estão desprezadas, as forças de segurança desvalorizadas, está difícil trabalhar na rua, hoje o policial militar, ele pega uma ocorrência, ele passa o seu horário de serviço fazendo um flagrante, o delegado de polícia faz o flagrante, chega no dia seguinte, vai para a audiência de custódia e acaba o preso sendo liberado. Essa política do desencarceramento, não sei se o delegado Olim concorda comigo, mas o que a gente nota claramente é que hoje parece que está proibido por preso na cadeia, a política é justamente o contrário, não vamos prender ninguém, tem muita gente presa, então vamos liberar os presos. Então a Polícia Militar está numa situação difícil, porque a Polícia Militar prende e a Justiça solta. Não bastasse a Justiça soltar, o preso ainda chega na frente do juiz, a primeira coisa que ele fala, praxe, o que é, Machado? Apanhei do Policial Militar, Policial Militar me agrediu, pronto. Além de liberar o preso, ainda o Policial Militar vai ter um problema. Então, está do jeito que o diabo gosta, ninguém está sendo preso, bandido na rua deitando e rolando, e a população, deputado Sebastião, população abandonada, população, Deus dará, numa situação terrível. Ontem, mais uma vez, delegado Olímpico, preside essa sessão. Nós tivemos mais um Policial Militar morto, e temos outro Policial Militar em estado gravíssimo. Gravíssimo. São dois Policiais Militares, pode ir pra foto, Machado, por favor? Dois Policiais Militares, que já se encontravam aposentados. Esse que o nosso assessor Machado vai colocar, é o terceiro sargento aposentado. Ele é inativo desde 2004. Sargento Hercílio. Vejam bem, estava aposentado, mas como é um homem honesto, trabalhador, estava trabalhando ainda. E ontem, o sargento Hercílio, aposentado desde 2004, e o soldado Sanches, desde 1995, aposentado também, estavam com o veículo Gol realizando uma escolta de uma carreta carregada com produtos eletrônicos. Os policiais militares trafegavam pela rodovia Antônio Carlos de Carvalho, lá em Minas Gerais, quando, no trevo com a rodovia Fernão Dias, foram surpreendidos por vários indivíduos armados que efetuaram disparos de arma de fogo. Os policiais militares foram feridos, sendo que foram socorridos pelas equipes da concessionária da rodovia, que já constataram o óbito do sargento Hercílio e socorreram o soldado Sanches, em estado grave ao Hospital Regional de Santo Antônio do Amparo, onde o mesmo está internado em estado grave. Os indivíduos, além de balearem os policiais militares, roubaram a carreta e fugiram. Então, vejam, mais um pai de família, terceiro sargento Hercílio, nesse momento, morto, sendo sepultado, mais uma família abandonada, mais um policial militar aposentado, que, para completar seus parcos salários, no dia de folga trabalhava. E, trabalhando, morreu lutando contra a criminalidade. Como eu disse aos soldados hoje do 5º Batalhão, digo aqui, em público, olhando para essa Câmara, a gente sempre orienta o cidadão a não reagir, deputado Sebastião. Se o senhor for roubado, o senhor não reaja, porque a reação pode ser uma coisa muito perigosa para o cidadão. Mas o policial militar que for vítima de roubo, ele tem que reagir. Ele tem que reagir porque eu vou falar para o senhor, o delegado Olin sabe disso. Se ele não reagir, ele vai morrer de joelhos. Então, hoje, os policiais militares, mesmo de folga e aposentado, como o meu caso, o caso do coronel Camilo, nós somos obrigados a andar atentos, andar armados. Nós não podemos frequentar qualquer lugar. Nós somos pessoas marcadas, mesmo aposentados, para morrer, se for o caso. E a sociedade não reconhece isso. O governo nada faz. Em Brasília, apesar do trabalho dos nossos deputados policiais, policiais militares, policiais civis das Forças Armadas, não conseguimos mudar a nossa lei hipócrita, onde, na nossa lei brasileira, o bandido tem privilégios. Aliás, muito mais privilégios do que o cidadão. Quem não tem privilégio é o trabalhador. Bandido tem privilégio. Quem não tem privilégio é o sargento Ercílio, que, mais uma vez, uma vítima se faz da polícia militar. Sem falar do soldado Sanches, se tem estado grave, vamos rogar para que ele consiga sair dessa dificuldade. Mas, enfim, essa é a nossa triste realidade. Mais um policial militar, o nosso rol de policiais mortos pela criminalidade brasileira. Eu aproveito a oportunidade, delegado Olímpio, antes de encerrar a minha fala, de pedir, mais uma vez aqui, publicamente, ao senhor governador de Estado, que lembre do seu funcionalismo, em especial das polícias, em especial da polícia militar. Dois anos sem qualquer reajuste. No mínimo, no mínimo, a inflação. No mínimo, a inflação dos últimos dois anos. Daria pelo menos uns 10% de um reajuste salarial a todo o funcionalismo público. Senhor governador, nós sabemos das pretensões de V. Exª. E queremos ajudar V. Exª. Mas é preciso que V. Exª entenda que o funcionalismo público é a base do serviço no Estado de São Paulo. e precisa ser valorizado. Então, com urgência, necessitamos de um reajuste salarial. Hoje é dia 1º de novembro. Faltam dois meses para acabar o ano. Precisamos, urgente, de uma postura de V. Exª, de valorização do funcionalismo público. E eu, especificamente aqui, peço em nome da Polícia Militar. Muito obrigado, Sr. Presidente.